Olá, nesse vídeo vamos exercitar o primeiro caso de produtos notáveis, que é o quadrado da soma de dois termos. Para você lembrar da fórmula, seria essa aqui, a mais b ao quadrado, e bora entender por que eu dou nome a esse caso como sendo o quadrado da soma de dois termos. Bom, temos então aqui esse produto notável, porque quando eu falo produto notável, eu estou aqui escrevendo uma potenciação, mas a potenciação vem de uma multiplicação de fatores iguais, a mais b quadrado, é a mais b vezes a mais b. Ao fazer a multiplicação e depois reduzindo os termos semelhantes, tu vai chegar a isso aqui, a quadrado mais duas vezes a vezes b, mais b ao quadrado, significando melhor para você. Vejam só, quadrado da soma de dois termos, este é o primeiro, este é o segundo. Ficaria o que então? O primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Bom, vamos então ver agora aqui os quatro itens dessa questão número 18 da sua lista de exercícios. Temos ali no primeiro momento x mais 3 ao quadrado, de fato é o quadrado da soma de dois termos. O primeiro termo vai ser x e o segundo vai ser 3. Então, se eu quiser agora utilizar esta fórmula, no lugar do a, eu vou colocar o x, porque o x seria o primeiro termo, e no lugar do b, eu vou colocar o 3, porque o 3 seria o segundo termo. O a, o primeiro, e o b, o segundo. x, o primeiro, e o 3, o segundo. Vamos então fazer isso? Olha só. A ao quadrado, ou seja, x quadrado, mais duas vezes o primeiro, duas vezes o a, que é o x, vezes o b, que é o 3, mais o segundo ao quadrado, que é o b, que é o 3 ao quadrado. Eu vou colocando aqui entre parênteses, mas à medida que você for evoluindo na compreensão da execução dessas contas, tu pode não colocar mais o parênteses, tá? Sinta-se à vontade, para qualquer momento, você se libertar dos parênteses. Só faça isso com segurança. Vamos dar sequência aqui. Vai dizer então que o coeficiente aqui é 1, 1 ao quadrado é 1, e x ao quadrado é o próprio x ao quadrado. Coexpoente aqui seria 1, 1 vezes 2 seria 2. Coeficiente 2, coeficiente 1, coeficiente 3. Vou botar aqui o mais e fazer 2 vezes 1, 2 vezes 3, 6. E a única letrinha que apareceu foi o x com seu expoente 1. Isso aqui mais 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que vai resultar em 9. Indo para o segundo item, que é o nosso item b, temos ali 3x mais y ao quadrado. Comparando as posições, é como se o meu a fosse 3x e o meu b, dessa vez, fosse y. Vamos ter o que então? Olha só. a ao quadrado seria 3x ao quadrado, mais 2 vezes a é 2 vezes 3x, vezes b, meu b é y, mais y ao quadrado. No caso, mais b ao quadrado seria mais y ao quadrado. Potência de um produto. Os dois fatores, ou os fatores da base, vão ficar elevados ao expoente. 3 ao quadrado é 9. Vou repetir aqui o x. O expoente aqui é 1, 1 vezes 2 é 2. O sinal aqui é de mais. O coeficiente aqui é 2, aqui é 3 e aqui é 1. Bora multiplicar primeiramente os coeficientes. 2 vezes 3 é 6, vezes 1 ficará 6. Letrinhas que apareceram na multiplicação foram x e y. O x apareceu apenas uma vez, com o expoente 1. Vou aqui repetir a mesma coisa com o y. E ao fazer aqui também essa potência, eu vou repetir o y e multiplicar 1 com 2, que ficará 2. Então, 3x mais y ao quadrado resulta em 9x ao quadrado, mais 6xy, mais y ao quadrado. Bora para o nosso item C. No item C, o primeiro termo seria o 4a. Vai ficar no lugar deste a aqui, porque eu faço a relação de primeiro termo com primeiro termo. O meu y ao cubo seria o segundo termo, vai ficar no lugar do B. Então, vamos ter o quê? Olha só. 4a ao quadrado, porque é quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. y ao cubo. Isso aqui mais o segundo, que é y ao cubo, ficará também ao quadrado. Vamos dar continuidade, então, tá? Efectoando aqui as potenciações. 4a ao quadrado ficaria 16. a ao quadrado ficaria o próprio a ao quadrado. Identificando os coeficientes. 2, 4 e 1. 2 vezes 4 é 8. 8 vezes 1 também será 8. Letrinhas A e Y. O A apareceu apenas uma vez com o expoente 1. O Y também apareceu apenas uma vez com o expoente 3. Isso aqui mais. Aqui temos uma potência de potência. Eu vou repetir a base, que é o Y, e vou multiplicar os expoentes. 3 vezes 2, 6. O item D está trazendo para nós frações, que não vai implicar em nada. Quero só chamar nada de diferente em relação ao nosso desenvolvimento, tá certo? Chamar sua atenção para a questão original, ela estava assim, ó. 3 quartos de x mais 2 quintos de y. Eu optei, isso aqui é o quadrado, né? Eu optei por colocar assim, ó. Por quê? 3 vezes x é 3x. Aqui embaixo tem 1. 1 vezes 4 é 4. Eu acho que fica muito mais fácil desse modo, tá bom? Bem, então, depois que fiz essa adaptação, eu vou comparar o meu 3x sobre 4 com o lugar do A. Primeiro termo, primeiro termo. Observando sempre o expoente 2 aqui, ó. Quadrado da soma de dois termos. Primeiro termo, primeiro termo. Aqui eu tenho 2y sobre 5, é o segundo termo. Aqui seria o B. Então, eu vou trocar o meu A nessa formulazinha aqui por 3x sobre 4. Trocar o meu B naquela fórmula por 2y sobre 5. Vamos ter o quê, então? Olha só. A ao quadrado é 3x sobre 4 ao quadrado. Mais duas vezes o primeiro, que seria o A. No caso, quem é? 3x sobre 4. Vezes o segundo, que no caso seria o B. Quem é 2y sobre 5. Continuando, vem quem ainda? Vem o mais B quadrado. Ora, quem seria o meu B? Seria o 2y sobre 5. Ficou o quê, então? 2y sobre 5. Isso aqui também ao quadrado. Bora desenvolver as potenciações. Isso vai ser igual. Aqui, os dois termos da fração ficam elevados ao expoente. O numerador é o produto 3x. O 3 fica ao quadrado e o x também ficará ao quadrado. Vamos lá, então? 3a ao quadrado é 9. Vou repetir aqui o x. Aqui é 1. Uma vez 2 é 2. Isso aqui sobre 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá igual a 16. Se você optar por multiplicar e deixar para simplificar, no final também dá certo. Se quiser simplificar, agora pode. Este 2 com este 4. Aqui ficaria 1, aqui ficaria 2. Aí daria para simplificar mais uma vez. Este 2 com 2 que restou aqui da divisão. Tudo bem? Bora fazer normal e vamos simplificar ao final. Se você fizer direto, ao final vai chegar, claro, a mesma resposta que eu vou chegar também. Olha só. Bota aqui o mais. Aí faz, olha só. 2 vezes 3. C vezes 2, 12. Letrinha apareceu. O x. O expoente 1 apenas uma vez. Também o y. O expoente 1 apenas uma vez. E embaixo ficou 4 vezes 5. 1 vezes 4 vezes 5. Ficou 20. Continuando mais. Aqui, olha só. O 2 ao quadrado ficou 4. O y também ficou ao quadrado. E 5 ao quadrado é igual a 25. Isso vai ser igual a quanto? Aqui não tem o que fazer. Vou só repetir. 9x quadrado sobre 16. Mas, eu estou pensando que o 12 e o 20, eles são divisíveis por 4. 12 por 4 é 3. 20 por 4 é 5. Ficou, então, 3xy sobre 5. E aqui não tem mais o que fazer. Ficou mesmo 4y ao quadrado sobre 25. Então, tivemos aí 4 itens para você ir desenvolvendo a habilidade em fazer o quadrado da soma de dois termos. Bons estudos e até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.